Manoel Brites, passe adiante. Miguel Brilhante Júnior, Caio Alexandre, bye bye, foi embora ao novo reforço do Bahia. Fortaleza mirando o volante. Bruno Gomes foi o primeiro nome, Miguel. Mas está na seleção pré-olímpica, o valor foi lá pra cima. E hoje a informação de um jornalista argentino, o Pio Vi, ex-jogador, ex-jogador não, jogador da LDU que encarou o Fortaleza lá na final da Sul-Americana. E aí, Pio Vi, tem alguma informação sobre ele? Passe o trem bala adiante. Conversei com a pessoa do Fortaleza. Não desmitiu, mas também não disse que estava na mira. Esse é conhecido, é bom jogador, é destaque do time do LDU. É um jogador bastante experiente, que faz a volância e também faz a meia. Pra mim, se o Pio Vi, da LDU, do Equador, ele que estava no time, que foi campeão da Sul-Americana lá no Uruguai, em cima do Fortaleza, nos pênaltis. Pio Vi, meu campista, esse sim é conhecido e é bom jogador. Passe adiante. Mais nada, Miguel Júnior, parabéns. Você mudou o look do...